Oi gente, eu vou sortear pra vocês, agora eu sorteio a consultoria com a nossa nutri esportiva Priscila de Sierra. Então tá aqui meu post, tá? E aqui estão as meninas inscritas. Então, teve menina que colocou o nomezinho mais de uma vez, aí eu não considerei o nomezinho 500 mil vezes, ok? Então, ao total do que eu contei, deu 100 meninas. Algumas meninas colocaram o nomezinho lá na regra do sorteio, não no post do sorteio. Como foram poucas meninas, eu considerei, mas na verdade eu não deveria, né? Então eu peguei os nomezinhos de todas as meninas que estão aqui no post desse sorteio. O que eu fiz pra organizar? Eu coloquei nessa planilha, tá? Com a participante, o número da participante, o nomezinho e o e-mail. Vocês vão ver que a listinha vai dar até o número 100. Essas meninas que estão com o e-mail aparecendo em azul, é porque elas colocaram, se inscreveram sem ser no post do sorteio. Se inscreveram no post da regra do sorteio. E aí, eu peguei essa planilha e joguei no arquivo texto, que é esse arquivinho aqui, que é o que eu vou usar agora pra colocar no nosso site para fazermos o sorteio. Então vocês estão acompanhando o que eu tô fazendo live, tá? Vocês viram que deu 100 meninas, 100 pessoas inscritas, tem menino inscrito também. Acabei de copiar e tô indo lá no nosso site pra gente colocar. Então, como eu falei pra vocês, o número de elementos que a gente vai sortear é um só, porque é uma consultoria. E aqui, eu vou fazer a cópia da lista que eu acabei de selecionar com as participantes do sorteio. Então tá aí, a lista das meninas. E agora, tchan, 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 sem meninas, nessa linha aqui fantástica. Vamos sortear? Valendo! Quem será a ganhadora? A participante é 29, Mariana Lara. Mariana Lara é a vencedora do sorteio. Parabéns! 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 Parabéns!